Fala, povão! Muito bem! Vamos para o quarto e último personagem da Wave 6 do Mario Kart 8. A gente estava fazendo o modo espelho, mas como chegou a última Wave, a gente agora está no 150 normal só para testar os personagens novos. Vamos lá. A gente não jogou ainda com o Kamek? Não, o jogo está marcando. Não jogamos com esses aqui ainda. Ah, tem personagens ainda para fazer. Beleza. Eles devem ser da Wave 5, só que eu não usei eles até agora, mas vamos embora. O Jade Kong. Opa! Eu não sei se essa moto é de resposta rápida ou se é uma moto normal. Espera, essa moto é dele? Essa moto é do Didi? Ah, não. Ela não é do Didi aqui. Quando você escolhe o personagem, alguns detalhes do personagem vão para o veículo, né? Vamos pegar a moto padrão? Pelo menos eu sei que a moto padrão faz curva de maneira decente, né? Tá. Aqui a gente colocou a configuração mais equilibrada possível. Cara, já que nós já jogamos as últimas Waves, né? Vamos escolher aleatoriamente aqui. Ah, vamos pegar esse campeonato aqui. Vamos escolher aleatoriamente. Não tem ordem nenhuma para seguir. É só para jogar com o personagem da Wave, né? E não jogamos com os personagens da Wave 5 até agora. Temos que jogar com eles depois. Aeroporto Alvorada. Tá em português de Portugal aqui, né? Eu acabei de gravar o vídeo do Mario Wonder, que a essa hora os membros do canal já estão assistindo, né? Eles vão ver ele amanhã, durante o domingo. Então, antes de colocar o videogame de volta em espanhol, né? Para os outros games. Eu já gravo logo o Mario Kart. Errei o Drift, cara. Errei o Drift, cara. Errei o Drift na manobra. Cenário muito bom. Cara, até agora o Mario Kart 8, ele não deixa de me impressionar com a qualidade gráfica dele. E... Tô louco para ver o Mario Kart 9, porque se o Mario Kart 9 fizer... Se ele fizer o que o 8 fez com o Wii... Porque antes do Mario Kart 8, o Wii era o mais bonito, né? O Mario Kart Wii era mais bonito ainda do que o Mario Kart 7. Porque o Mario Kart 7 era de portátil, né? Se o novo Mario Kart 8 bater o 8 do jeito que o 8 bater o Wii... Nossa Senhora, mano! Vai ser um saldo gráfico muito grande, velho! Só que é aquela, né? Já podem se preparar para a choradeira, porque é lógico que a Nintendo não vai lançar o novo Mario Kart, pessoal, com... Com a quantidade de pistas que tem aqui. Ela não vai lançar o Mario Kart com 96 pistas. Isso é impossível. A não ser que realmente o novo Mario Kart já estava sendo desenvolvido nos últimos 5 anos. Aí, beleza. Aí eu acredito, mas... A equipe do Mario Kart é uma única equipe, cara. E deve ser a equipe mais feliz da Nintendo, porque... É os caras que tenham menos trabalho. Os caras não tem que se preocupar nem em fazer enredo para o jogo. E ainda assim, o jogo deles é o que mais vende, né, cara? Então, a equipe que faz o Mario Kart... Mas também... Se você ver o capricho que eles... Quando você ver o capricho que eles colocam em cada pista do jogo, né? Você vê que eles realmente estão aproveitando o tempo, né? Então... Se o próximo videogame da Nintendo já está decidido qual que é o hardware dele... Qual que vai ser o... Como que vai ser a linha de programação, né? A linguagem de programação do novo console da Nintendo... Se tudo isso já estiver decidido... O... Provavelmente o pessoal do Mario Kart já estão fazendo o novo jogo, né? Estudando direitinho o motor... O motor gráfico adequado para o próximo console. Muito bem. E aí, quando sair o próximo Mario Kart vai ser aquele gráfico, né? Falei para vocês que quando o Mario Kart 8 saiu, ele impressionou todo mundo. Porque o jogo era muito bonito para a época lá. Saiu quando? Em 2014? Eu me lembro de ter jogado Mario Kart 8 na minha TV de LCD antiga, cara. O... Quando a minha TV LED nova chegou... Eu joguei Mario Kart 8 a tarde inteira. Porque quando você pula de uma TV LCD para uma TV LED... A qualidade... A diferença na qualidade de imagem é grande demais. Você vê as cores todas corretas na tela. O brilho maior... O brilho maior... Contraste... Eu acho que o contraste de preto da minha TV nova aqui não é melhor do que a da TV que estragou, cara. Aquela TV que estragou, ela era boa demais. Ela era 480 Hz, né, cara? Você jamais teria atraso de pixel naquela TV. Essa nova que eu comprei aqui, essa Samsung AU7700, ela é boa. Ela não tem funções... Aquelas funções frescas, não tem? Ela não tem... É... Cara, eu até esqueço o nome das funções, porque para mim é... Aquela função que você tem que ativar, que tem nos consoles da Sony e da Microsoft lá. Opa, pega um cogumelo. Eu esqueci agora o nome da função, que é ela que aumenta, faz um super contraste, não tem? É... E ela é 60 Hz. Ela vai até 60 Hz. E para você diminuir, para você acabar com o input lag aqui dessa televisão, você tem que acionar o modo console dela. Mas ela realmente acaba com o lag, né? Ou fica com 11 milissegundos de resposta, então está ótimo para jogar. Não! Mas eu demorei para perceber que eu estava indo para cima de três nascas de bacana, velho. Então sim, essa TV é boa para jogos. E é uma dessas TVs mais baratas que tem, né? Ó, que bem que... Quando eu comprei essa TV, ela já não era nova, então... Já deve haver um modelo de entrada... Um novo modelo de entrada no mercado. Eu estou tentando lembrar o nome da função lá que eu falei, cara... HDR, lembrei, HDR. Essa TV aqui não tem HDR. Mas, cara... Uma televisão de 60 polegadas, pessoal. Para você ver a qualidade total da tela, você tem que estar jogando alguma coisa ou assistindo alguma coisa em 4K, né? Tem esse detalhe. Então, no caso do Mario... Ih, ih! Sacanagem, eu estava sem impulso, cara. Beleza, como você pode fazer manobra fácil... Você sempre vai ganhar aquele mini turbo. Beleza, o item não é ruim, mas... Precisa estar perto para pegar. Será que eu vou perder essa corrida? Não! Tá, eu posso ter ultrapassado os caras, mas... Eles estão com itens duplos para me pegar. Beleza, deu para ganhar. Ufa! Quando você bota alguma coisa em 4K nessa televisão aqui... Minha nossa senhora, cara. A qualidade da imagem é maravilhosa, né? Porque lá é 4K mesmo. Ela não está fingindo ser 4K, né? Então... Nossa! E eu joguei durante meses com aquela televisão dando defeito, com algumas lâmpadas estragadas. Então, eu joguei muito tempo com uma faixa de sombra cortando a tela, mano. Só de não ter mais aquilo. E o pior é que não era culpa da outra TV. Eu não lembro o nome do modelo da outra TV, mas era da Philips. Ela estava numa... Ela estava numa tomada com problema, cara. A mesma tomada que estragou uma fonte... Uma fonte antiga minha. Antiga não, né? A minha fonte antiga resistiu àquela tomada defeituosa. E uma fonte nova de 850 watts não aguentou. Hoje eu tenho outra fonte de 850, né? Hoje eu comprei logo uma Corsair pra não ter perigo de dar ruim de novo, não tem? Uma Corsair Gold. Melhor do que isso é só se eu tivesse comprado uma Corsair Platino, né? Que é as melhores fontes do mercado. Durabilidade, melhor aproveitamento de energia. Pra não... Até ajuda a diminuir sua conta de luz no fim do mês. E a fonte consegue evitar... A fonte consegue evitar desperdício de energia, não tem? Aquele... Aquele bugzinho de pular depois do turbo... Pra acelerar um pouco mais do que o normal ainda funciona aqui? Ou será que a Nintendo já atualizou pra... Pra acabar com a festa? Ah, mas esse... Esse problema não era tão grave, né? Esse problema não é tão grave. Vocês acreditam que eu nunca tinha percebido que o Casco Azul vem voando parado? Nunca tinha percebido? Eu achei que ele vinha rodando no ar. E não tinha nenhum efeito de luz atrás dele, né? Depende de qual Mario Kart você vai jogar. Olha, tô só escutando o barulho do Casco. Muito bem. Cuidado. A planta primeira pode pegar. Depois que a gente vê essa pista aqui pela primeira vez, você... Você fica imaginando como seria realmente uma festa, né? Uma festa entre os personagens do... Uma festa promovida pelo Bowser. E no filme a gente acabou vendo como ficou. Cara, vocês acreditam que eu não consegui... Não consegui comprar um Blu-ray do Mario? Eu não encontro o Blu-ray do Mario. Do filme do Mario. Em português, cara. Eu vou na Amazon. E na Amazon só tem versão em inglês, cara. Opção de legenda em espanhol. Fazer esse texto de sacanagem que eu vou assistir. O filme do Mario em inglês. Dublagem brasileira insuperável, rapaz. Foi a única dublagem do Mario no mundo que botou o sotaque italiano nele. Hum. Eu não puxo sardinha para... Para o meu lado. Nesses quesitos técnicos, não tem? Por exemplo, eu não dou atenção... Eu não consigo dar muita atenção para... Para os jogos indies brasileiros. Porque eu bato o olho, cara. Eles são tão simplórios, cara. Um dia nós vamos ter jogos indies brasileiros. Parrudos. Com certeza. Tipo, o nível Aeterna Noctis. Vamos. No futuro vamos ter. Com certeza. Os computadores vão ser mais potentes. A programação vai ser mais fácil. Vai depender mais da criatividade dos desenvolvedores brasileiros. Do que necessariamente de custos. Não tem? Mas nesse momento, cara. Os jogos brasileiros são meio tristes, né? Agora com relação a dublagem. Dublagem, o Brasil sempre mandou bem. Com raríssimas exceções. Eu posso até citar para vocês uma dublagem que ficou horrenda. É um filme bem antigo chamado Léo ou Rei Leão. Não aconselho que vocês vão atrás disso. É uma animação... É uma animação bem duvidosa. E a dublagem também ficou duvidosa. Para quem não sabe, existe uma... Existiu. Eu não sei se hoje ainda existe, né? Então, tinha uma empresa brasileira que fazia imitações de animações da Disney e tudo mais. E... Só que a dublagem... A dublagem... Era profissional. Você reconheceu muito de vozes de dubladores profissionais. Mas esse Léo ou Rei Leão, além da animação ser duvidosa, a dublagem também ficou duvidosa. Eu me lembro... Eu e meu irmão alugamos... Ou melhor, locamos, né? Que era o termo correto. Nós locamos a fita de vídeo com esse filme. E... Ah, fiquei imune. Ótimo. Nós locamos esse filme e era desincronizado o áudio do vídeo, cara. Nossa senhora. Então, ali estava mais duvidoso do que a própria versão original da animação duvidosa. Não. Aí quero fazer a curva muito aberta. Beleza. Então... Voltando ao assunto principal, né? A dublagem do Mario Wonder, ela ficou a melhor mesmo, cara. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube com todas as dublagens da Pasadena, não tem? A Pasadena Opossum. Do... Do Crash Team Racing. E... Tem a gente elogiando a dublagem brasileira, cara. Mesmo o pessoal não entendendo. Eles gostaram da voz dela em português do Brasil. Eu queria bater na bomba depois de cruzar a linha de chegada, mas eu errei o cálculo. Esse aqui é um dos momentos ótimos, que você vê o personagem comemorando parado, você consegue ver que a textura do personagem é limpa e a luz e sombra dinâmica no corpo dele que vai fazendo toda a diferença de luminosidade. Agora, calcule isso aperfeiçoado numa geração seguinte, cara. Modelagens mais bem feitas, texturas melhores. Vamos ver se no próximo Mario Kart ou no Donkey Kong da próxima geração... Ah, Nintendo finalmente vai conseguir colocar pelos de verdade no Donkey Kong, né? Não precisa ser necessariamente pelos independentes, que isso aí seria uma loucura de hardware, né? Mas... Existem vários pequenos efeitos que simulam um peluge no personagem. E... Vamos ver se a Nintendo consegue colocar isso no Donkey Kong. Ou na próxima geração. E no Diddy, coitado. O Diddy parecendo que... Parecendo que está... A pele do Diddy Kong parece que é de madeira, velho. Parece um tronco de árvore. O corpo do Diddy. Ele parece mais ser um garoto de madeira, né? Pinóquio da Nintendo. Do que um macaco, cara. Rapaz, eu estou escutando os barulhos estranhos. Ainda bem que o vídeo está acabando. Vou lá no quintal ver o que é. Então, às vezes tem gato que fica saindo a porrada no telhado aqui do meu quarto. E é em cima do telhado do meu quarto. Claro, né? Claro. O Catinho está gravando o vídeo. Vamos sair na porrada aqui. De qualquer forma, então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejo do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.